Pessoal, agora nós vamos responder a questão de número 11. A Tia Bel pede pra vocês, primeiramente, dê um curto no meu vídeo, tá? Se inscreva aí no meu canal, porque a Tia Bel sempre vai estar aqui pra ajudar vocês, certo? Então, vamos lá. Questão de número 11. Responda as questões a seguir. Então, são da letra A até a letra E, certo? Então, vamos primeiro com a letra A. Lembrando, pessoal, que esses probleminhas aqui, eles são problemas de... É sobre grandezas, tá? E quando são problemas sobre grandezas, envolve duas coisas. As grandezas diretamente proporcionais. Deixa a Tia Bel escrever aqui. Diretamente. Proporcionais. E as grandezas inversamente. Inversamente. Deixa eu ver, eu tenho hora que apanha disso aqui, ó. Inversamente proporcionais, certo? São esses dois tipos de grandezas que envolvem pra gente resolver esses probleminhas, tá? E aí, nós vamos trabalhar aqui a regra de três simples, certo? Regra de três simples. Ok. Então, se tratando disso aqui, ó. Nós vamos resolver todos os probleminhas dentro desse padrão das grandezas, tá? Quando nós temos duas grandezas envolvidas, ou elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando que é diretamente assim, ó. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Eu sempre digo para meus alunos assim, a uma gosta de imitar a outra. Agora, quando se trata de grandezas inversamente proporcionais, aí já é diferente. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Elas são inimigas uma da outra. É assim que eu falo pra vocês aprenderem melhor. Mas vamos aprender direito em a regra de três simples. Primeiro, você tem que ler e interpretar o problema. Vamos lá. Ó. Um avião percorre 150 quilômetros em meia hora. Ok. Você tem que fazer um planozinho pra responder isso daqui. E esse planozinho, a gente coloca assim, ó. 150 quilômetros é a primeira grandeza, certo? Então, a gente vai escrever aqui, ó. 150 quilômetros, que ele faz em meia hora. Então, a gente coloca aqui, meia hora. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em duas horas? Ou seja, se ele manter a mesma velocidade que ele está, certo? Eles querem saber quanto que ele vai percorrer se ele fizer isso em duas horas. Perceba aqui, ó, pessoal. Que a tia Bel colocou hora com hora aqui, certo? E aí, ele quer saber quanto que ele vai percorrer se ele fizer isso em duas horas. Então, aqui em quilômetro eu coloco o X, ok? Agora é hora da gente analisar. A grandeza quilômetro. E a grandeza hora, vamos analisar se elas são diretamente ou inversamente. Nós temos que saber isso, né? Analisando aqui, ó. Se um carro andando a 150 quilômetros, ele faz isso em meia hora, quantos quilômetros ele vai andar se ele fizer isso em duas horas? Certo? Aí é a hora da gente pensar, ó. Aqui, ó, era meia hora, ele quer fazer em mais tempo. Certo? De meia hora, ele quer fazer isso em duas horas. Ou seja, essa grandeza aqui, ó. Essa grandeza aqui aumentou, né? De meia foi pra duas horas. Agora, eu quero pensar assim, ó. Se antes ele andou 150 quilômetros, se ele fizer duas horas de andada dela aí, ele vai fazer mais que 150 quilômetros ou menos? O Aitia Bell, se aumentou o tempo, ele vai andar mais. Então, aumentou, aumentou. Aumentou o tempo, aumenta quilometragem. Não precisa nem eu saber a resposta. Primeiro, eu quero analisar como que é o comportamento dessas duas grandezas, certo? Um aumenta, a outra aumenta. Então, quer dizer que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, eu vou escrever aqui, ó. As grandezas são diretamente proporcionais. Se eu sei que elas são diretamente proporcionais, agora eu posso começar a resolver pra descobrir quantos quilômetros exatamente que ele vai fazer em duas horas. Certo? Então, tá bom. Agora, o plano de montagem é assim, ó. Você pega 150 sobre x. 150 dividido por x. Agora, eu coloco o sinalzinho de igual. E coloco 0,5 dividido por 2. Certo? Dividido por 2. Agora, vamos responder. Pra resolver essa regrinha, essa aqui é a famosa regra de 3 simples, tá? Como resolve isso aqui? Pra você resolver, você vai usar a regrinha fundamental de proporção. O que é proporção, Tia Bel? Quando a gente tem a igualdade de duas frações. Ó, aqui é uma fração, não é? Aqui também não é uma fração. Fração com fração. E no meio delas tem um sinalzinho de igual. Isso aqui se chama proporção. E quando se trata de proporção, você vai fazer a famosa multiplicação cruzada. Esse daqui multiplica com esse. E esse daqui multiplica com esse. Certo? Fica assim, ó. X vezes 0,5. 0,5. X. Agora, coloco o igual. 150 vezes 2 dá 300. Agora, você isola X. Passa esse 300 dividido por 0,5. 300 dividido por 0,5. Qual o resultado de 300 dividido por 0,5? Vai dar 600. Certo? Então, quantos quilômetros que esse carro vai fazer em duas horas? Ou carro não, avião, né, Tia Bel? Pra começar aí, avião. Então, você vai escrever uma resposta bonitinha. O avião percorrerá 600 quilômetros. Tá? Coloca bonitinha aí pro professor ver que você tá caprichando. Tá? Então, a letra A tá respondida. Vamos fazer a letra B. Para fazer 6 pães. Então, vamos colocar aqui, ó. 6 pães. O padeiro utiliza 1.800 gramas. 1.800 gramas. Então, temos a grandeza, a quantidade de pães e o peso do pão, que é grama. Certo? De farinha. Quantos gramas de farinha? Então, se perguntou grama, gente, ó. É X grama aqui, ó. Certo? Vou colocar a setinha aqui. X grama. Quantos gramas de farinha ele gasta para fazer 5 pães? Então, coloco 5. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó. 6 pães, 5 pães. 1.800 gramas, X grama. Para você montar esse planejamento aqui para a regra de 3 simples, você sempre tem que colocar as mesmas grandezas um embaixo da outra, tá? Então, agora aqui, ó. Então, agora aqui, ó. São grandezas diretamente ou inversamente? Vamos analisar? Ó. Você tinha 6 pães. Gastou 1.800 gramas. Agora, você vai fazer só 5 pães, você vai gastar menos grama, né? Menos quantidade de pão, menos quantidade de grama, ok? Então, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, certo? Proporcionais. Agora, você coloca, ó. 6 dividido por 5. Igual a 1.800 sobre X. Agora aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui, certo? Agora aqui, ó. É multiplicação cruzada, certo? Esse 6 multiplica com X e o 5 multiplica com 1.800, certo? E, gente, a dica é assim, ó. Sempre vocês multiplicam o lado da letra primeiro, tá? Que aí você já sai direitão no coque. Vocês multiplicar aqui primeiro, depois vai ter que inverter os membros. Eu sempre falo para meus alunos, ó. Multiplique 6 vezes X, o lado da letra primeiro e depois o que é só número, tá? Então, tá bom. Vamos lá. Deixa eu trocar a cor do... Isso. Aí, ó. 6 vezes X vai dar 6X igual... Agora, 5 vezes 1.800, certo? Vamos ver quanto que dá 5 vezes 1.800. Dá 9.000. É que eu já fiz a conta aqui, tá, gente? Mas aí, qualquer coisa, vocês montem o cálculozinho para conferir. Porque tem vezes que a Tia Bel faz as contas aqui e a pressa acaba errando. Então, é bom vocês pegar a aulinha aqui, mas confere os cálculos da Tia Bel. Se tiver errado, vocês deixem aí no comentário, tá? Então, tá bom. Agora, chegou aqui, ó. Isola X e passa 9.000 dividido por 6. 9.000 dividido por 6. 9.000 dividido por 6 vai dar 1.500, tá? Então, eu coloco X igual a 1.500. O que que isso significa pra nós? Aí, você vai colocar a resposta bonitinha. Assim, ó. Gastará... Gastará 1.500 gramas para fazer 5 pães. 1.500 gramas. Eu vou deixar só assim, tá? Agora, vamos para a letra C. Fabiana recebeu 500 reais, ó. 500 reais é a primeira grandeza. Dinheiro, né, gente? De comissão para quê, ó? Pela venda de 600 peças. 600 peças, ok. Se tivesse vendido 780 peças, então eu coloco 780 peças. Viu que eu tô colocando as mesmas grandezas um embaixo da outra? Porque tem aluno que aí vem e tá com 780 de cá. Não pode. Aqui é dinheiro. Grandeza, dinheiro. Aqui é grandeza, peça. Então, peça com peça, dinheiro com dinheiro. Ó, se tivesse vendido 780 peças, quanto teria recebido? Então, x dinheiro. Eu quero descobrir quanto que ela vai receber para 780 peças. Aí, ó, agora é hora de ver. Grandeza diretamente ou inversamente, ó? Número de peças aumentou. Se aumentou as peças, a quantidade de dinheiro também aumenta? Lógico, aumenta. Então, uma grandeza imita a outra. Se imita a outra, elas são diretamente proporcionais. Ok? Agora aqui eu vou fazer 500 dividido por x. Igual, aí eu coloco 600 sobre 780. 600 sobre 780. Multiplica cruzado, né? Multiplica esse com esse e esse com esse, certo? x vezes 600. 600x igual. 500 vezes 780. Já fiz essa conta aqui, dá 390 mil, tá? Colocar aqui, 390 mil. Isola x, passa 390 mil dividido por 600. 390 mil sobre 600, ok? Quanto que é 390 mil dividido por 600? Dá 650. Então, é hora de colocar a resposta bonitinha. Quanto teria recebido? Você vai colocar assim, ó. Receberá, ou receberia, né? Coloca R de reais. 650 reais. Certinho? Vamos para a letra D agora. Um veículo com velocidade de 50 km por hora. Então, vamos colocar aqui... Quase não vai caber, né, gente? Deixa eu ver eu colocar. 50 km por hora. É a primeira grandeza. Faz um percurso de 4 horas. Então, puxa a setinha e coloca 4 horas. Qual seria a velocidade? Então, x velocidade necessária para que esse veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas. Coloca aqui 2 horas. Olha o meu planozinho. Agora é hora de analisar. São grandes diretamente ou inversamente? Ó, de 4 horas caiu para 2 horas, certo? Esse veículo, ele estava fazendo um percurso, ele estava andando. O primeiro percurso andando a 50 km por hora, ele fez isso em 4 horas. Agora, ele quer andar mais... Ele quer chegar mais rápido. Ele quer fazer só em 2 horas. Ou seja, a grandeza de 4 diminuiu para 2. Se a grandeza 4 horas diminuiu para 2 horas, vocês acham que... Se ele estava andando 50 km por hora, para andar... Chegar mais rápido, ele vai ter que aumentar essa velocidade? Ou diminuir essa velocidade para chegar mais a arte biológico? Que ele vai ter que andar mais. Ele vai ter que, de 50 km por hora, ele vai ter que correr. Então, você está aumentando a velocidade dele, enquanto que a hora fez foi diminuir. Ou seja, essa diminuiu e essa aqui aumenta. Está vendo que está um ao contrário da outra? Uma grandeza diminuiu, uma grandeza aumentou. Nesse caso, essas daqui são inversamente... Inversamente... Proporcionais, certo? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Vou colocar abreviado aqui, tá, gente? Quando acontecer isso, aí na hora de você montar esse planozinho de resolução, você vai colocar assim, ó... 50 sobre X e inverte a outra. Ou então, você inverte essa e conserva essa. Assim, ó... Tia Bel vai fazer assim, ó... 50 dividido por X... 50 dividido por X igual... Ao invés de eu colocar aqui, ó... 4 sobre 2, eu vou colocar o contrário. Vou colocar 2 sobre 4. Isso você tem que fazer todas as vezes que as grandezas, gente, forem inversamente proporcionais. Quando for diretamente, não precisa inverter. Do jeito que você monta o seu planozinho aqui, você forma as duas frações, tá? Agora, quando for inversamente, uma das frações tem que ser invertida, tá bom? Porque senão só a conta fica errada. Agora é a hora da multiplicação cruzada. Aqui eu faço X vezes 2. 2X igual... 50 vezes 4 dá 200. Agora eu isolo o X e passo 200 dividido por 2. 200 dividido por 2. Certo? Quanto que é 200 dividido por 2? É 100. Significa que esse carro vai ter que andar a 150 km por hora. Então, já que a pergunta qual seria a velocidade, você vai escrever... A velocidade... Será... De... 100 km por hora. Certo? Vamos fazer a letra E. Patrícia ganha 25 reais por hora de serviço. Ah, tá. Tá aqui, ó. 25 reais por uma hora. Vou colocar o R de reais aqui. Quanto ela ganharia? Então, X ganharia, né? Quanto que ela ganharia? Se trabalhasse um período correspondente a 5 doze... 5 dozeavos de um dia. Tá, pessoal? Ó, aqui deu infração. Observa que aqui foi dada infração de um dia, né? Só que eu tenho que transformar isso aqui em hora. Porque aqui, ó, tá uma hora. Isso aqui tem que ser em hora. A gente sabe que um dia tem 24 horas. Não é isso? Se é 5 dozeavos de um dia, é 5 dozeavos de 24. Aí, você... Eu vou vir aqui num cantinho aqui. Vou só representar aqui nesse cantinho como que você transforma isso, tá? Então, é 5 sobre 12 vezes 24. Tá? Aí, ó, você faz 5 vezes 24 e divide por 12. Certinho? 5 vezes 24 dá 120. Aí, fica 120 dividido por 12, que é igual a 10. Então, são 10 horas, certo? Então, aqui eu vou colocar 10 horas. Agora, vamos analisar ação diretamente ou inversamente, ó. De 1 a hora aumentou pra 10 horas, tá? Que a Patrícia vai trabalhar. Ela trabalhou 1 a hora e ganhou 25 reais. 10 horas. Ela vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro? Lógico que ela vai ganhar mais dinheiro. Aumentou a hora, aumentou o dinheiro. Certo? Então, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, tá? Vou ficar abreviado só. São diretamente proporcionais do jeito que tá aqui sem montar a fração. Então, fica 25 sobre x igual a 1 sobre 10. Certo? Multiplica cruzado. x vezes 1, x igual 25 vezes 10, 250. Então, quanto que ela vai ganhar? Patrícia ganhará 250 reais. Vocês colocam a resposta aí, ó. Patrícia ganhará 250 reais. Certinho? Podemos ir pra próxima questão? Bora lá, né? Então, vamos agora fazer a questão de número 12. O salário do funcionário de uma loja é composto de uma parte fixa e uma parte que depende do valor de suas vendas. Se esse salário reais é dado pela expressão S igual a 400 mais 0,15 vezes V, em que V é o valor mensal das vendas e S é o salário que ele recebe. Letra A, quanto o funcionário deve vender em um mês para receber 3.500 de salário. Ok, pessoal. Essa formulazinha aqui, ó. S igual a 400 mais 0,5V, é que determina o salário desse funcionário. O S é de salário, ó. Pra ele receber o salário dele, ele tem um fixo de 400, que é somado com 0,15 vezes a quantidade de venda que ele fazer. É, quer dizer, o valor mensal que ele fizer, tá? É o valor mensal das vendas, ok? O salário dele depende dessa expressãozinha aqui. É 400 fixo mais 0,15 vezes, né, o valor da venda, ok? Então, fica bem fácil. Pra eu saber qual o salário dele, se ele vender 3.500 de salário, se ele teve, aliás, se ele recebeu 3.500 de salário, né, eu preciso saber quanto que ele vendeu, tá? Qual foi o valor das vendas dele mensal, certo? Aí, pra isso, eu coloco isso aqui no salário, S, e calculo o V, certinho? Vamos lá? Então, vamos começar a continha da letra A aqui, ó. Eu vou fazer a letra A aqui, gente, pra caber, que aqui nesse espaço não dá. Então, primeiro, vamos colocar a regrinha S, igual a 400, mais 0,15 vezes V. Então, se foi 3.500 o salário dele, eu vou colocar assim, ó, 3.500 no lugar de S, igual, coloco 400, mais 0,15 vezes V. Certo? Agora, o que que eu faço aqui? Ó, eu tenho uma equação aqui do primeiro grau. Aqui é primeiro membro, aqui é segundo membro, certo? Então, tá. Eu vou inverter o membro, eu vou pegar essa parte, escrever primeiro, 400, mais 0,15 vezes V, igual, e pego 3.500 pra cá. Só tô invertendo os membros, não precisa inverter sinal, tá? Agora, eu vou isolar essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0,15 vezes V, igual, aí, 3.500. E o 400, Xabel, o que que a gente faz com esse 400 aqui? Ele é positivo aqui, ele vem negativo pra cá, certo? Aí, eu posso resolver 3.500 menos 400, eu vou repetir aqui, ó, 0,15 vezes V, 3.500, tira 400, fica 3.100. Eu isolo o V agora, passo 3.100, dividido por 0,15, certo? Vou terminar essa continha aqui. Então, o valor de vendas dele é 3.100 dividido por 0,15, isso daqui vai dar, gente, esse resultado aqui, ó, 20.666,66, ok? Então, esse aqui é o resultado, é, você vai colocar que ele deve vender esse valor, você vai colocar assim, ó, o funcionário deve vender 20.666 reais e 66 centavos, tá bom? Coloque a respostinha, essa aqui é a letra A, vamos fazer a letra B, acho que cabe aqui, né, qual será o salário desse funcionário se vender 15.000 por mês? Então, primeiro, vamos colocar a regrinha S igual a 400 mais 0,15 vezes V, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Se ele vender 15.000, eu quero saber qual vai ser o salário dele, eu tenho que descobrir o S, tá? Então, vai ficar assim, ó, S igual a 400 mais 0,15, aí no lugar do V, eu vou colocar 15.000, certo? Porque o valor da venda dele foi 15.000, certo? Então, agora eu devo multiplicar 0,15 vezes 15.000, então, S igual, eu multipliquei aqui, gente, primeiro eu vou colocar o 400 e somar com o resultado dessa multiplicação, 0,15 vezes 15.000, tá? Tia Bel fez aqui, deu 2.250, 2.250, então, S igual, 400 mais 2.250, vai dar 2.650. Então, qual é a resposta? Você vai colocar assim, ó, o salário, o salário será, se colocar R de reais, 2.650 reais, ok? Então, tá bom? Nós vamos agora para o de número 13. Vamos lá. Karina pagou R$29,90 por uma blusa que estava sendo vendida com desconto de 33%. Significa, gente, que ela comprou à vista essa blusa, né? Porque, ó, desconto, quando a loja dá desconto, significa que comprou à vista, certo? Então, deu um desconto para ela, aí a blusa custava um valor, aí com desconto ela custou R$29,90. Então, R$29,90 não é o preço inicial, é o preço do desconto, certo? Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Quando suas amigas souberam, foram à loja e perceberam que o desconto já havia acabado. Ih, dançaram, hein? Não foram espertas? A equação que nos permite determinar o preço X encontrado pelas amigas de Karina é quanto? Gente, olha só. A Karina pagou R$29,90 à vista porque ela teve esse desconto de 33%. A gente quer saber qual é a equação que representa a situação, para representar em forma de equação. Isso daqui, gente, esse probleminha, ele trata sobre porcentagem, porcentagem de um produto. Um produto que custava X, né? O valor inicial, ó, deixa eu colocar aqui, ó, o valor inicial desse produto, a gente não sabe. Então, eu chamo de X. Ah, tia Bel, o valor inicial não era R$29,90, não? Claro que não, né, gente? R$29,90 já é o desconto de 33% de um valor inicial, tá? Então, o valor inicial é X, certo? Ok. Agora, a loja deu um desconto, um desconto de 33%. Ó, 33% na matemática, em fração, é o mesmo que 33 sobre 100, né? Então, 33% foi o desconto e a gente representa 33 sobre 100, certo? Ok. Agora, o valor à vista, valor à vista, foi quanto, gente? R$29,90. Acompanha, Catia Bel, esse raciocínio. Então, pessoal, ó, vai ser o valor inicial X menos o desconto em cima desse valor inicial, que é 33 sobre 100 vezes X, igual o valor da blusa que ele pagou, o valor à vista, R$29,90. Agora, é só a gente analisar aqui. Qual a alternativa que a gente marca X? Tia Bel, parece que é a letra A. Ó, X menos 33 sobre 100 vezes X, igual a R$29,90. Então, a alternativa correta, a letra A de amor, ok? Agora, nós vamos seguir com a de número 14. Questão 14. Observe o sistema a seguir. Tá, nós temos o sistema aqui, nós temos o conjuntinho de duas equações, né? E a letra A pede, resolva esse sistema. Pessoal, para resolver esse sistema, nós temos três métodos. Nós temos o método da adição, comparação e substituição, certo? Vou fazer o método da substituição. Essa aqui é a primeira equação. Na letra A, vou pegar a primeira equação, Y igual a menos X. E aqui, ó, nós temos a segunda equação, onde o Y vale 2X. Se o Y vale 2X, eu vou usar a substituição. Vou substituir ele por 2X, igual a menos X, certo? Vou juntar esses X tudo no primeiro membro, fica 2X. Aqui é menos X, passa mais X e fica igual a zero. Equaçãozinha simples, né? Onde 2X mais X, 3X, igual a zero. Isolando o X, fica zero dividido por 3. Onde o valor do X vai ser igual a zero. Descobri o X, agora eu preciso descobrir o Y. Eu escolho uma dessas duas equações, eu vou escolher a segunda, é lógico, né? Y igual a 2 vezes X, fica sendo 2 vezes zero. Porque o X vale zero, né? Aí, 2 vezes zero é zero. Então, nós temos o valor do Y aqui. E a resposta fica sendo zero para X, zero para Y. A letra A está respondida. Letra B. Em um plano cartesiano, traça as retas Y igual a menos X e Y igual a 2X presente no sistema W. Bom, para eu traçar as retas, eu tenho que lembrar que o par ordenado aqui representa para mim a intersecção... Entre as duas retas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde há equação, igual aqui, tem a equação 1, que é essa, e tem a equação 2. Onde há equação, existe reta. Então, existe uma reta para essa daqui, e existe uma reta para essa daqui. Então, eles querem que a gente trace essas retas no plano cartesiano. Aí, se elas estão dentro de um sistema, existe uma intersecção entre elas. Essas duas retas têm intersecção com a outra. Tia Bela, eu não sei o que é intersecção. Intersecção nada mais é, gente, do que um cruzamento de retas. Elas se cruzam, tá? A intersecção é o ponto de encontro das duas retas. Ou seja, nessa letra B, vai ficar um gráfico assim, ó. Que horror, Tia Bela. Que horror, gente. Risquei torto, mas... Vocês me perdoem, eu não sei ficar desenhando o computador, não, tá? Aí, ó, vai ter uma reta que se cruza aqui no 0, 0, porque a intersecção, cruzamento dela 0, 0 no gráfico é aqui, ó. Então, uma passa aqui e a outra passa aqui, certo? Só que aí vocês têm que saber, essa equação aqui é essa reta aqui ou é essa daqui? Porque você tem que escrever, nessa reta você tem que escrever y igual a menos x ou y igual a 2x. Vocês têm que saber qual das duas que é. E é isso que eu vou explicar pra vocês agora. Tá, vamos pegar essa primeira equação aqui, ó. y igual a menos x. Quando o professor pede pra vocês jogar elas no gráfico, vocês montem uma tabelinha assim, onde nessa tabelinha aqui é x, aqui é y. Aí vocês atribuem valores pra x, o que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui menos 1, 0 e 1. Aí descobriu o y. E nessa equação eu vou resolver com os valores de x pra descobrir o y, certo? Aí vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos começar com x valendo menos 1. Vai ficar y igual a menos da regra e menos 1 do x, certo? Isso vai dar menos com menos mais, vai dar 1. Ok. Agora, se o x valer 0, fica assim, ó. y igual a menos 0, certo? Menos 0 é 0. Então, o y também vale 0, ok? Agora, y igual o x valendo 1, né? Então, fica assim, ó, menos 1. Então, o valor do y é menos 1, certo? Aí, quando vocês vão construir o gráfico, só dessa tabelinha aqui, fica assim, ó. 1 negativo x está aqui, não está? 1 negativo x e 1 positivo y está aqui. Então, é a hora que a gente, ó, liga isso daqui, fica assim. 0, 0. 0, 0 é a origem, certo? 1 positivo x que fica aqui, que liga com 1 negativo y. menos 1 aqui, aí liga, olha o que que acontece. Aí, você liga esses três pontos, olha a mágica. Se essa reta deu assim, pra essa equação aqui, ó, então, essa reta aqui é dessa equação y igual a menos x. Então, eu vou colocar aqui, ó, y igual a menos x. Aí, eu nem vou fazer essa tabelinha pra essa segunda equação, porque agora a gente já sabe o jeito que a gente descobre o porquê, né? Das reta aqui, eu só vou escrever assim, ó, y igual a 2x. Está prontinha a letra B. A letra B, vocês podem colocar essa explicaçãozinha aqui pra vocês entenderem o porquê, mas a resposta oficial é essa aqui, tá? Essa aqui é a letra B. Vamos à letra C. Qual a relação entre o par ordenado, que é a solução desse sistema, gente? O par ordenado, que é a solução desse sistema, é isso aqui, ó. É onde as retas se encontram, tá? Qual a relação entre o par ordenado, que é a solução desse sistema, e o ponto de intersecção das retas traçadas? O ponto de intersecção, quando a gente traça no gráfico, não fica aqui no meio do sistema cartesiano, não é a origem? Então, tá. Pra gente saber essa relação que existe entre o par ordenado e a intersecção, que é o cruzamento das retas, eu vou escrever uma respostinha aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, relação, ó, a coordenada... 0, 0. E o ponto de intersecção... Estão relacionadas... Estão relacionadas... Estão relacionadas... Pois determina... Onde as retas se cruzam... Estão relacionadas... 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 Na verdade, gente, a própria pergunta responde, né? A própria pergunta já responde. Então, tá bom, é isso aqui, nós vamos fazer agora a de número 15, tá bom? Pessoal, questão de número 15. Marina Alva comprou quatro camisas e três calças e pagou R$560. No mesmo dia, Jona comprou uma camisa e três calças iguais às de Marina Alva e desembolsou R$410 no total. Sabendo que não houve alteração de preço nesse dia, responda. Letra A, qual é o sistema que representa essa solução? Pessoal, ó, eu tenho uma situação, um problema, onde nós temos que construir um sistema, tá? O que é sistema na matemática? É você representar uma situação, um problema, de forma algébrica, usando letras, né? Então, primeiramente, nós vamos falar aqui, ó, que X representa as camisas, porque no problema foram compradas camisas e calças, né? X representa as camisas e Y representa as calças. E aí, como que constrói esse sistema? Veja aqui, ó, que a Marina Alva comprou camisas mais calças, não é? Se as camisas são X, então aqui é 4X. Se as calças é Y, aqui é 3Y. E se ela comprou as duas coisas, é mais. E pagou quanto? Igual a R$560. Então, na letra A, a gente vai abrir o sistema com essa chave aqui, tá? E vai colocar assim, ó, 4X, representa as camisas, mais 3Y, que representa as calças, igual o valor total que ela pagou, R$560. Agora, a gente vai representar a situação da amiga dela. A mesma coisa, ó, a amiga dela comprou uma camisa que representa X e as calças que representam Y. Então, a gente soma um X mais 3Y, qual o total que ela pagou, amiga da Marina Alva? 410. Pronto, a letra A só quer isso, representar a equação do problema em forma de sistema. A gente tem aqui a equação 1, que é da Marina Alva, e a equação 2, que é da Joana, que é amiga da Marina Alva, certo? A letra A é só isso. Na letra B, qual o preço de uma camisa e de uma calça? Agora, pessoal, nós temos que dar uma mexidinha nesse sistema, resolver ele pra descobrir quanto que custou as camisas e as calças. Tem jeito, Tia Bel? Tem jeito, sim. Ó, quando se trata de sistema, tá? Sisteminha vem assim, ó, com duas ou mais equações, né? Que é o 4X mais 3Y igual a 560, que é o da Marina Alva. E X mais 3Y igual a 410, que é da Joana. Equação 1 e equação 2, vamos resolver. Há três métodos pra resolver esse sistema, é o da comparação, adição e substituição. Como eu tenho aqui, ó, 3Y, 3Y, tudo igual, ó, esses termos aqui são todos iguais, Então, eu vou usar o método da adição que se torna mais fácil. Que jeito que é, ó, 4X mais 3Y igual a 560, e aqui, X mais 3Y igual a 410, e vou multiplicar uma das equações vezes menos 1. Eu vou escolher a de baixo, tá? Por que, Tia Bel, multiplicar a segunda equação por menos 1? Porque o objetivo, quando eu vou resolver o sistema, gente, é descobrir o valor de X e de Y, ou seja, o valor das camisas e das calças, não é? Então, eu tenho que descobrir um primeiro e depois o outro, não é? Eu descubro primeiro ou da camisa ou da calça, não é? É, tem que descobrir um e depois descobrir o outro. Deixa eu só arrumar aqui, ó, aqui é 410, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que eliminar a camisa ou eu tenho que eliminar a calça, certo? Ou eu tenho que eliminar o X ou eu tenho que eliminar o Y. No caso, eu vou escolher eliminar o Y aqui por ser tudo igual. E se eu multiplicar aqui uma das equações vezes menos 1, Um desse termo vai ser negativo, eu vou poder cortar e vai sobrar só o termo de X que representa as camisas. Aí eu vou descobrir as camisas primeiro. Então, vai ser assim, ó, esse daqui você repete, ó, 4X mais 3Y igual a 560. E a de baixo, você vai pôr o resultado multiplicado vezes menos 1. X vezes menos 1 fica menos X, ó, mais 3Y vezes... Menos 1 fica menos 3Y, tá vendo? Só vai inverter tudo, o que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo, né? Marca que como tudo é positivo, tudo vai ficar negativo. Aí vai ficar menos 410, certo? Menos 410. Fez isso, ó, o método da adição é você resolver termo por termo e colocar aqui embaixo, ó. 560 menos 410 vai ficar assim, ó, 0 menos 0, 0, 6 menos 1, 5, 5 menos 4, 1, dá 150. Igual com igual você abaixa. Ó, mais 3Y menos 3Y dá 0. Aí esse termo foi cancelado, ó. O número de camisas aqui... Camisa não, de calças. De calças foi cancelado. Aí ficou só a camisa, ó, 4X menos X, fica 3X, né? Você tem 4 e tira 1, fica 3. Aí aqui, ó, vou continuar aqui em cima. Você isola X igual 150 dividido por 3. Ó, 150 dividido por 3. Quanto que é 150 dividido por 3? Dá 50. Então, pessoal, já acabamos de descobrir, ó, a camisa, o preço dela, certo? O preço da camisa, 50 reais, tá? Tanto a Marina Alva como a Joana pagaram 50 reais por camisa. Até porque elas compraram no mesmo lugar, né? Então, tá. Agora vamos descobrir as calças? Pra descobrir as calças, você escolhe uma dessas duas equações aqui a qual você quiser. Mas escolha sempre a mais fácil. A mais fácil é essa segunda aqui, tá? Então, eu vou copiar ela aqui. X mais 3Y igual a 410. Certo? Aí o que eu vou fazer? Se eu já sei que a camisa custa 50, no lugar de X aqui que é a camisa, eu coloco 50. Vou repetir o resto. Mais 3Y igual a 410. Vou isolar o 3Y. E vou fazer 410 menos 50, né? Que o 50 tá aqui, ó, no primeiro membro, ele passa negativo. Agora eu só vou fazer 410 menos 50. Então, vai ficar 3Y igual 410 menos 50. Vai dar 360, né, gente? Agora você isola o Y, que é o valor das calças. 360 dividido por 3. Quanto que é 360 dividido por 3? 120. Então, tá aí, pessoal, ó, o preço das calças. Certo? Terminamos agora a nossa aula 1. Você só vai pôr uma resposta bonitinha aqui, quanto que elas pagaram, né? Pelas calças e pelas camisas, tá? Então, é isso. Terminamos a nossa aula da semana 1, tá, pessoal? Eu vou tá gravando as aulas das outras turmas. Depois eu volto gravando a semana 2. Eu só pulei a ordem aqui, que eu comecei do oitavo ano. Aí a turma do primeiro ano que me acompanhou ano passado, que era do nono, tava pedindo pra eu fazer, né, gente? Então, eu fiz isso, né, em consideração a vocês que vêm acompanhando o meu canal. Eu pulei, era pra eu fazer as aulas oitavo, nono e depois o primeiro, né? Mas eu dei uma pulada aqui em consideração a vocês que me acompanharam ano passado e me ajudaram muito. Tá bom? Aí, a tia Bel vai continuar gravando. Primeiro eu vou terminar as do oitavo, tá? Um grande abraço da tia Bel. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dá um curto, tá? E bons estudos pra vocês. Tchau e até a próxima aula.